E aí como é que surgiu essa história aí do Primo Pobre? Foi inspirado ali no Tiago Negro, não foi? Da onde que veio essa inspiração aí do Primo Pobre? Cara, a verdade é que assim, eu nunca me inspirei em ninguém porque eu nunca imaginei que eu ia ter um canal de finanças. Eu sou músico, né? Toco lá na minha igreja e tal, né? Sempre fui muito envolvido com teatro, com música, fiz produção audiovisual. E aí o que aconteceu? Como eu sempre gostei muito de ensinar, em novembro de 2020, eu postei um vídeo no meu canalzinho, meu canal tinha 30 seguidores. Era um canalzinho lá pra eu ensinar qualquer coisa, como arrumar o microfone, como prender o violão na parede, como lacerar o tênis que tá apertado no dedão, totalmente aleatório. E aí quando eu financei o meu AP lá em Osasco, eu descobri sobre o processo de amortização, que é aquele negócio que você paga um valor a mais todo mês pra quitar mais rápido o seu financiamento, porque 30 anos ninguém merece, né? Aí eu resolvi ensinar. Pô, tem 30 seguidores aqui, né? Vai que ajuda alguém aí, né? Aí eu fiz um vídeo chamado como quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3, mesmo sendo pobre. E cara, o vídeo viralizou absurdamente. Tem todo um testemunho, inclusive no canal lá eu conto testemunho, né? Que foi Deus purinho nesse negócio, né? O vídeo viralizou em um mês. O meu canal foi de 30 seguidores pra 230 mil seguidores por causa de um vídeo. Um vídeo me gerou 230 mil seguidores, né? E aí a galera começou a pedir mais conteúdo de finanças. Sem reparar que meu canal não era de finanças. Só que aí a onda lá estourando o canal, né? Eu falei, vou postar outro vídeo aqui pra ver se dá bom, né? Aí eu postei um segundo vídeo. Galera, mês passado eu postei um vídeo aqui, vocês gostaram, pediram alguma dica de finanças. Então hoje eu vou falar 4 dicas financeiras pra você sair da pobreza. Não tinha chefe. Não dependia disso pra viver, porque eu era um CLT. Eu tinha meu trampo CLT ali, né? Eu falei, vou postar outro vídeo aqui. Se gostar, gostou. Se não gostar, tchê quieto, né? A galera amou. Um milhão de views em um mês. Então eu falei, caramba, o pessoal tá gostando. Será que eu sou um educador financeiro e não sabia, né? E comecei a postar outro, e outro, e outro. Comecei a fazer comparativo, alugar carro versus comprar e tal. Sempre pensando no pobre. Que isso que eu gosto, como eu falei, né? Ajudar o mais pobre. E eu comecei a falar, tudo que funcionou na minha vida, que permitiu que mesmo eu tendo um salário baixo, eu não fosse um endividado, sem dinheiro, e que trabalha que nem uma mula, só pagar boleto. Eu nunca fui isso. Então eu comecei a dar dica pro pobre, não ser um endividado, sem dinheiro, e que ficar pagando boleto a vida inteira. E aí começou a crescer, crescer. Aí quando eu devia estar com uns 400 mil seguidores, alguém me chamou de primo pobre nos comentários. Justamente fazendo essa comparação, né? Ah, tem o Tiago Negro, que é o primo rico, você é o meu primo pobre de Osasco. Aí todo mundo começou a me chamar de primo pobre. E aí eu adotei o nome, porque pegou e foi muito bom, né? E hoje tem tudo a ver, porque apesar da minha vida já ter mudado, muito, né? O nome, pelo menos, tem alguma coisa relacionada a pobre, pra galera saber, esse canal é pro pobre, né? Então eu não me inspirei em ninguém, porque eu nunca achei que eu fosse ter, né? Mas aconteceu, e é legal, porque hoje se tornou até um chamado ministerial também. O que é o testemunho do apartamento? Cara, seguinte. Eu sempre sonhei... Eu tenho um canal de música também no YouTube desde 2013. E eu sempre orava, ô Deus abençoa, faz esse canal bombar, pra eu poder virar YouTuber, né? Mas nunca aconteceu. Então eu continuei trabalhando a vida toda como CLT, fazia um monte de renda extra, né? Inclusive esse canal de música. E tinha esse outro canalzinho, que eu gostava de ensinar coisas aleatórias. Aí eu postei esse vídeo lá em novembro de 2020. Não deu em nada. Novembro, 10 views. Dezembro, 30 views. Janeiro, 100 visualizações no máximo. Aí, no meio de janeiro, eu e a minha esposa recebemos um casal de missionários na nossa igreja. Que é um casal que é muito abençoado e abençoador, né? Eles nos ajudaram muito, principalmente no início do nosso casamento. Que não é fácil, né? Aí eles foram lá pra nos aconselhar e tal. E papo vai, papo vem, a gente começou a falar sobre viagem. Que eu e a Maiara, a gente tava juntando uma graninha pra fazer uma viagem aqui pro litoral paulista mesmo, né? Na praia aqui, né? Aí, papo vai, papo vem, a gente começou a falar sobre isso. E esse casal falou, Duda, você sabe que faz oito anos que a gente não viaja? Meu filho aí tem oito anos, não viu o mar até hoje. Eu falei, sério, mano? Sério? É um casal que se doa. Faz muita coisa. Ajuda muita gente. Já foi missionário na África, é um monte de lugar, né? Aí, beleza, conversamos. Foram embora. Fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordo, eu sinto assim, sabe, uma voz. Eu não lembro o que eu sonhei aquele dia. Só sei quando eu abri os olhos, me veio aqui dentro. Pago uma viagem pra esse casal. Aí eu falei, pago uma viagem. Tô me matando pra eu viajar. Já vou pagar viagem pros outros, né? Pago uma viagem. Falei, caramba, será que é Deus que tá falando isso, né? Aí eu fui falar com a Maiara, minha esposa. Falei, amor. Acordei aí com o Espírito Santo falando pra gente pagar uma viagem pra eles aí. O que você acha? Ela falou, meu, ontem, na hora que eles falaram isso, eu senti vontade também de pagar. Falei, então, se lasca com a nossa viagem. Vamos pagar uma viagem pra eles aí. Aí, fui lá no booking, né? Entrei, vi uma pousadinha aqui no litoral norte, aqui, né? De São Paulo. Pagamos uma viagem pra eles. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem, um direct no meu Instagram, de um cara. Oi, Duda, tudo bem? Eu sou o fulano, sou o responsável aqui pela Associação dos Corretores Imobiliários de Guarulhos. Eu vi esse teu vídeo aqui sobre amortização. Eu queria saber se eu posso compartilhar ele com a minha rede, né? De corretores e tal, do Brasil todo, inclusive. Falei, claro, é pra isso mesmo. Pode postar pra quem você quiser. Começou a viralizar o vídeo. Cinco mil views. Tinha cem. Lembra que eu postei em novembro de 2020 e a gente tava em janeiro de 2021. Tinha uma merreca de views. Do nada, cem mil views, duzentos mil, quinhentos mil views, um milhão. Começou a estourar o vídeo. Estourar. Tanto que esse vídeo, hoje, ele é o vídeo sobre algum assunto financeiro com mais visualização do Brasil inteiro. De qualquer canal. Tá indo pra dez milhões de views. Começou a estourar. Falei, caramba, que loucura, mano. Aí, logo que passou de mil inscritos lá, né? Eu ativei a monetização pra começar a pingar a grana, né? Aí, começou. Janeiro, sete mil. Dezembro, fevereiro, oito mil. Março, doze mil. E, cara, eu era um CLT que levava marmita, ganhava uma merreca. Ô, caramba, que loucura, velho. Tá caindo muito dinheiro. Aí, foi passando o tempo. Comecei a dar origem ao canal. Aí, quando chegou em junho ou julho, eu nunca lembro. Eu fui lá no YouTube, né? Pra ver quanto que esse vídeo me deu já de dinheiro, né? Aí, de janeiro até junho, eu já tinha ganhado setenta mil. Aí, eu falei, caramba, meu, que coisa louca. Aí, eu fui no meu quarto, fazer uma devocional lá, né? Fecha a porta, bota um louvorzinho, um instrumental. Aí, eu deitei na cama. Comecei a pensar, pai, amado, o senhor é bom demais. Setenta mil, Deus é muito dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro na vida, meu. Aí, aquela mesma voz veio aqui dentro e falou, Duda, você lembra quanto que você pagou? Eu nem lembrava mais. Você lembra quanto que você pagou em janeiro, naquela viagem lá pra aquele casal? Aí, eu fiquei curioso. Não lembro, né? Eu fui lá no Booking, lá, abri o notebook, né? Aí, eu vi a mensagem lá. Eu vi o histórico lá, né? Setecentos reais. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou, Tá aí, filhão. Cem vezes mais pra você, porque você soube ouvir e obedecer a minha voz. Louco, né? Aí, porque, você vê. E não tem mérito nenhum em mim. Tipo, Deus falou muita coisa que eu não fiz. Que a gente é meio burro, às vezes, né? A gente é meio incompetente, né? Mas, graças a Deus, daquela vez eu ouvi e obedeci, né? Porque eu não gosto de falar que o mérito foi meu. Foi graça, total. Deus falou, o Espírito Santo confirmou, através da minha esposa. Eu fui lá e falei, então, vamos pagar. Porque Deus tá mandando, vamos pagar. E é interessante, porque o meu canal e o que mudou toda a minha vida, hoje, eu tenho YouTube, tenho empresas, tenho produtor, tenho uma rinca de coisa. Por quê? Porque, por causa de dinheiro, eu decidi obedecer a Deus com o meu dinheiro. Então, hoje, eu tenho um canal que fala sobre educação financeira e tudo começou por quê? Com relação ao meu dinheiro. Eu poderia até falar, Deus, não dá. O senhor sabe como é que tá o osso aqui. Eu tô aqui há 50 anos querendo viajar com a minha esposa também, agora eu vou ter que pagar pros outros? Não. O senhor tá querendo, pai? Vou fazer. E fiz. Aí, Deus deu 100 vezes mais em 6 meses e mudou minha vida. Aí, hoje, então, por isso que eu falo, né? Tem uma frase que eu falo no canal, né? Se não fosse Deus, meu canal não teria nem começado. E se não fosse em todos os seguidores, né? Meu canal jamais teria alcançado o que alcançou. A gente tá indo pra 3 milhões de seguidores aí agora no YouTube, né? Mas tudo eu dou mérito, a glória pra Deus e agradecimento aos seguidores do canal, sabe? Sempre com o rosto no pó, sabe aquele negócio, né? Tipo, cara, é sempre a Deus e não deixar que o orgulho contamine meu coração, né? Porque vem, né? A ganância tenta vir, né? O orgulho. Mas é sempre Deus. Então... E aí, é interessante, né? Porque o meu canal é pra pobre. Meu canal não tem nada a ver com religião, com cristianismo, nem nada. É um canal que eu falo de educação financeira. Só que Deus tem me chamado pra ministrar esse assunto nas igrejas. Tanto que há uns 3 meses, eu acho, eu recebi uma mensagem de um pastor lá de Porto Alegre, falando, Duda, eu sonhei com você hoje. Eu nem conheço pessoalmente o cara. Eu sonhei com você hoje. E... E no sonho, Deus tava me falando que ele quer te usar pra quebrar o espírito de mamon que tem dentro das igrejas. Não é fora, é dentro das igrejas o espírito de mamon. Sabe? De ganância, de avareza, de não querer usar o dinheiro. Então, tem sido bom demais. E principalmente porque isso é algo que muda a vida da pessoa.